Hoje vamos falar de arte, cremosidade, criatividade e liberdade. Até combinou. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar da Ink Attack, da Mojave. Mas pra saber um pouco mais, explica de onde ela veio, Baez. Então, a cerveja de 2018 foi uma junção da Molotov Brasil com a Mojave. Eles criaram um concurso chamado Urban Art pra eleger a melhor latinha, a melhor arte de latinha. Lembrando aqui que essa cerveja é sazonal, tá? Então não vai ficar por muito tempo. Então daqui a pouco ela desaparece aí. Então aproveita enquanto ela tá aí, hein? É. Acabou o estoque, acabou. Acabou o milho, acabou o toque. Então, ela é uma Milk India Chocolate Ale, tá? Uma Black HIPA com lactose. Ela é muito... Ela tem notas de chocolate e ela é muito parecida com a American HIPA. Só que com... é mais escura. Tem 6,8% de teor alcoólico e 90% de BU. Lembrando que o nome do vencedor do concurso Urban Art, o Ramon Gil, tá aqui, ó. O nomezinho dele tá na lata. Que moral, hein? Maneiro, ó. O Augusto conheceu ele lá, né? O Augusto conheceu ele lá. É, um cara com ideias brilhantes, cara. Muito legal. Então, Baís. De quem é, Baís? Bota pra gelar, pluga o CO2, bota a pressão que você quer e serve lá no espaço que você tá com seus amigos e ainda tira uma onda. Tem a bolsinha térmica, tem o gelzinho pra manter gelado aqui. Super da hora. Então, fica ligado. A Ikeg tem aqui no nosso Instagram, beleza? Beleza. Vamos servir, então? Vamos servir? Vamos servir. Então, vamos lá. Tô curiosa, hein? É, bota. Então, lembrando aqui que esse copo é o... Paint. Esse barulhinho ainda lá tem. É. Essa cerveja foi... Ela foi lançada agora no dia 23 de fevereiro. Opa! Eita, fiz besteira aqui, gente. É, é, é. Fiz. Fiz bobagem. Mas, querida. Quero ver. Valeu que eu continuo aí. Então, ela foi lançada agora no dia 23 de fevereiro. E foi o segundo lançamento do projeto Mohav Lab. Que teve o primeiro, que foi a Hell Height. Que a gente já gravou e já falamos. Episódio 100. Foi até comemorativo. Foi comemorativo. E é uma double hipa com pimenta. Vale a pena conferir lá esse vídeo também. Boa, boa. Boa cerveja. Então, vamos lá para o nosso bebê aqui para fazer as nossas avaliações? Vamos lá. Vamos, né? Saúde. Vamos ver se a Thalita consegue beber. É. Vou ficar com bigodinho. De lei. Bigodinho de lei, já. Paes, vamos lá. Rapaz, antes de falar da cerveja, vamos falar aqui do nosso outro patrocinador. Vamos falar sobre o nosso outro patrocinador aqui, giftcom.com.br. Então, lá você segue o Instagram, você vai ver que tem todos os materiais que ele produz, toda a porta tampinha, letreiro luminoso, tap handle, aquele que é... é isso aqui, né? Aqui, ó. Olha, essa partezinha aqui, se você quiser criar um personalizado para você, para botar no seu iCab, eu acho que fica bacana, hein? Tudo personalizado, né? Tudo personalizado. Então, se você quiser, já está aí. É... Cara, cerveja muito boa. Eu gostei, principalmente, do... das notas de chocolate. Tenho a nota de chocolate amargo. Eu também senti café, que é algo muito parecido, né? Nessa parte de amargor. É... A formação de espuma dela, como vocês viram da Thalita, é bem grande. A persistência dela também é boa. Então, a cor da espuma dela é bege, né? Caramelo. Cara, tem o alcoólico imperceptível. Você bebe, é perigoso. É... Tem um corpo médio para médio alto. Então, ela tem mais corpo, mais presente. Cara, para mim, cerveja sensacional. Nota 10. Agora, só que... Contrariando um pouco, Zeca Pagodinho. Dá para fazer amigo bebendo leite agora. Com cerveja. Com cerveja. É verdade. Vamos lá. Quem vai ser o próximo aí? Eu vou, né? É? Né? Né? Eu vou, né? Já fiz aqui a lambança. E é verdade. Para quem gosta de leite, não bebe cerveja, acabou a desculpa. Tá aí, ó. Inkataque. Vem. Cerveja muito bem apresentada. Promete... Tudo que ela promete, ela realmente apresenta. A coloração muito bonita. Bem escura. A espuma. Eu sou apaixonada por espuma. Eu não sei se vocês perceberam, né? Que criei bastante espuma. Mas é meio que magia. Mas eu gosto de espuma. E olha essa espuma. Olha a cor dessa espuma. Espuma bege. Bem... Caramele... Aqui, ó. Fica um pouco caramelizada. Aqui, uma cor bonita. Fica mais escura quando vai chegando perto do líquido. Do líquido, né? Grudadinha na borda do copo. É uma cerveja que dá aquele calorzinho, mas é perigosa. É perigosa. Porque a gente não percebe a quantidade de álcool que tem nela. É uma cerveja bem saborosa. Compraria, hein? E tem que comprar rápido, porque ela é sazonal. É, aqui. O ideal é você servir ela em uma temperatura acima de 6 graus. 5, 6 graus. Porque aí você começa a sentir melhor os sabores dela, tá? Aqui, como a gente tem... Eu guardo na minha cervejeira. A gente não tem como controlar uma temperatura específica pra ela, porque tem outras cervejas dentro da cervejeira, né? Então, o gosto que a gente tá sentindo agora, tá bom. Mas daqui a pouco vai melhorar. Quando acabar a gravação, a resenha que a gente vai ter aqui, vai ser sensacional, porque a cerveja vai estar mais aquecida. É verdade. A resenha vai ser melhor do que a degustação gravada propriamente. Verdade. Olha, e na lata tá dizendo exatamente isso. 6 graus. Então aqui, ó. Ó. 6 graus, tá? Então, aproveite. Daís é o nosso CDF. Não, não, não. Então, minha nota. É porque eu tô gravando... Eu tô segurando 10. Mas essa é boa. Mas essa é muito boa. Vou dar um 9.9. Que isso. O tempo vai ser a 10. Eu também, eu tô meio. Tô preocupada. Praticamente um 10. Vai ser a Flores. Praticamente um 10. Eu tô até com medo dessa nota 10. A Flores já foi. Já vai ter chance de eu gravar. Ah, é uma cerveja que eu gosto. Eles não gostam, mas eu... Tá, vamos lá. Vai, Augusto. E aí? E aí? Ah, a cerveja você... Se você... Agora, se fizer um... Dá uma mexidinha? Dá uma mexidinha. Você vai sentir o... Bem mais presente. O aroma de chocolate, né? Que já esquentou, né? É. Se você fizer isso aí com a mão, ó. Esquentar a cerveja, já vai ter um aroma e gosto diferente. Abraçadinho aqui no... Abraçadinho no copo, isso. Então, é uma cerveja que tem... Parece um milkshake. É, tem um aroma da black ipa, né? Assim, do malte torrado. Você sente também o aroma do chocolate, quando você faz isso aqui. Dá uma balançadinha. Dá uma balançadinha bem. O sabor. Você tem a... Você sente a torra do malte, você sente o chocolate. O açúcar amargo, né? Isso, isso. E a cremosidade, provavelmente, é por causa da lactosa, óbvio, né? Sim, sim, sim. É impressionante, cara. Não, e a torra do malte lembra um pouco do café. Sim, sim. Porque a torra, porque o café também é torrado. Isso. Então, te remete a isso, né? É. Cara, é muito boa a cerveja. É bem complexa. Muito boa. É uma cerveja bem complexa. Bem complexa e cuidada. É, você tem que realmente fazer... Comprar uma cerveja dessa, beber e analisar. Tentar analisar ponto a ponto. É muito legal. E essa, inclusive, como é uma cerveja complexa e com uma boa... Dá pra você perceber as coisas bem naturalmente. Sim, sim. É uma boa cerveja pra começar a fazer uma degustação. Sim, sim. Pra você que quer iniciar, perceber os aspectos. É uma cerveja que é boa pra começar. Conforme ela vai esquentando mais um pouquinho, você sente, né? Dá só a nota, dá só a nota. É, a gente vai segurar que a gente gostou, né? É, dá só a nota. Então, a minha nota vai ser 9.8. Eita, rapaz. É, porque eu vou entrar nessa aí. Porque eu já experimentei várias cervejas similares de alta qualidade, né? Nós já experimentamos. E essa tá dentre elas. Então, mas tô aguardando 10 também. Lembrando aí, pessoal, quem tem problema com alergia à lactose, a cerveja leva à lactose. É, é verdade. Beleza? Essa bebida leva à lactose. Essa bebida leva à lactose. E já que o Baez mencionou o Zeca Pagodinho... E já que o Baez mencionou o Zeca Pagodinho, o mestre... É... E já que o Baez mencionou o Zeca Pagodinho...